Quero estar sozinho em teu caminho Poder voar, tranquilo Brincar em teu ninho Carinho, amor Carinho, amor Carinho, amor O amor E ao estar perdido Sorrindo eu vou Chuva, sol ou vento Até encontrar o amor Comer carinho Respirar carinho Beber do teu vinho Brincar contigo, amor Lindo sonho, abrigo Carinho, amor Carinho, amor Carinho, amor O amor Presta a cara a tu Pôr em meu carinho Fluir da flor Fluir da flor O mel do amor Brotar da dor Brotar da dor O amor Voando alto Voando alto eu vou Cruzando caminhos Desertos e rios Desertos e rios Buscando um sorriso Amigo tranquilo E ao encontrar E ao encontrar teu ninho Arco sonho Iris Estanque a dor Com o teu carinho Com o teu carinho Bem devagarinho Mansinho, mansinho Amor Carinho, amor Carinho, amor Carinho, amor O amor Carinho, amor Querido amor, querido amor, o amor, o amor Querido amor, o amor